Iupi! Vídeo novo! Uhul! Legal! Bom dia, lindo dia! Ai, tá tão calor que eu acho que hoje vou nadar na minha piscina. Ué? Hã? Piscina? Papai! Hã? Hã? Cadê a piscina? Ai, ela tava ali mesmo! Hã? Hein? O que vai falar? Pra eu falar a verdade, ontem eu acho que eu fui limpar ela. Ela furou, Lucas. E a água escorreu toda. Agora vai ter que ser piscina nesse calor! Não! Não! Por quê? Por quê? Agora nós temos que ficar nesse calor! Não! Tá calor demais, cara! Ah, já sei! O quê? Não tem piscina, mas pera aí que eu vou buscar algo que você vai gostar. Nós vamos nos refrescar o dia todo! Uhul! Espera aí! Ok, então! Ai, calor, calor, calor! Aqui, ó! Pra matar a sede, Lucas! Ah, eu não quero água! Eu quero água pra piscina! Não, 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 Lucas! Não é água, Lucas! Não é água! É reflito! Não! Não é... É suco! Não, não é suco! É água! Não, calma! Deixa eu falar! É suco! Deixa eu falar o que que é! Olha aqui dentro o que que é, cara! O que é isso? Ficolé, cara! Leva! Agora que a bola azul calou! Ah, eu vou pegar o de uva! Hum, delícia! Leva! Abre aqui! Caiu! Caiu! Eu só... É de tiú! Tem mais, tem mais, tem mais! Ó! Morango! Ah, pode ser, pode ser! Nham, 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 nham! Nham, nham! Posse! E aí, Déia, foi bom ou não foi? Aham! Pera aí, pera aí! Prova o meu! Oh! Manda no pecado, Bobo! Gostoso! Colé, deixa eu provar o seu! Não! Muito bom! Hum, que gostoso! Delícia gelada! É tudo que eu quero! Hum, de limão! Abacaxi! Abacaxi! Hum! 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 Era tudo que eu queria nesse calor! Eu te amo, picolé! Eu vou vim do seu de novo! Acabou o picolé! Não! O calor voltou! Eu queria que tinha picolé infinito! Fecha tudo! Fecha tudo e liga o ar-condicionado! Ó, pai! Eu não tenho ar-condicionado aqui! Ai, ai, ai! Então eu vou ter que ficar no calor aqui mesmo! Vai! Voltamos ao início de tudo! Calou! Calou, calou! Eu queria de tudo, gente! Mais um refresco! Eu também! O picolé é bem gostoso! Ô, João! Ô, Lu! Você ouviu? Vem que eu tenho um desafio bem legal pra vocês! O desafio da delícia gelada! Pera aí! A mamãe falou que tem uma delícia gelada pra gente! É bom! Uhul! Vamos lá! Eu vou primeiro! Deixa, ó! Não, pera aí! Deixa a vez, eu vou primeiro! Espera! Ai! Espera! É delícia gelada, gente! Isso, isso! Não pode vir na frente, não pode vir na frente, atrás! É do lado de cá, meu lugar aqui, ó! Não, não! Que é um desafio! Ó, vamos lá! Pra que eu quipar e filho! Ah, não pode ver os sabores, não? Não, não! Quem vai começar? Ainda bem! Lucas, ainda bem que nós estamos doidos querendo tomar alguma coisa gelada, né, Lu? Nós não comemos nada hoje! Será? Não é primeiro! Quem vai começar? Pera papel ou tesoura! Pera papel ou tesoura, vamos lá! Pera papel ou tesoura! Não, isso não existe! Pera, Lucas! O que que é isso? Cola! Eu colo ainda! Não, não, não é cola, não! É do papel ou tesoura! Ah, vai lá! Isso, isso! Vai! Pera aí, pera aí, Lucas! Qual que você vai escolher? Qual buraquinho? Esse! Esse! Então tá, pera! Olha, galera! Esse aqui são os sabores! Eu quero ver quem vai aceitar! Será que tem sabor bom ou sabor ruim? Vamos lá! Ih, já deu pra ver a cor do canudinho! Vai ter rabo! Não, é bom! É bom! Prova de novo! Prova de novo! Qual sabe o que? Uva! Acertou! Agora espera, João! Qual que você vai escolher? Eu quero esse aqui onde o canudinho tá nele! Eita, é isso aí? É lá! Então vai! Pode ir? É muito gostoso! Lucas! Vai, mais uma provadinha! Pode provar três vezes! Abacaxi! Não, não! Mas tá com gosto de abacaxi! Pera aí! A última vez você pode provar! Deixa eu pensar! Deixa eu ver! Ah, eu já sei igual! Já sei o que é! É porque minha boca tá com um pouquinho de sabor ainda do negócio que eu mais louca! De que negócio? É um negocinho, né, louca? É, é limão! Não, não! Não é limão? Não! É limão! Não! É suco de alface! Suco de alface? Ah! Pera, deixa eu ver! Mas por que tá docinho assim? É porque eu fiz bem gostoso! Ai, vamos lá! Vou outro, então! Agora é o Lucas! Agora é o Lucas! Qual que você vai escolher, Lucas? Eu acho que eu quero... Este! Pode ir, então! Tá bom! Quem tá torcendo pro Lucas? Todo mundo! Vai ralo, vai ralo! Eu quero não lavar! Ih, amarelo! Já sei o que é! Ah, esse é fácil! É abacaxi! Abacaxi? Uhum! Deixa eu ver! Deixa eu ver lá! Pode que o Lucas... Esse pessoal hoje não tá muito bom do paladar, não! Não é abacaxi! Não, eu já sei! É o quê? Se eu tivesse escolhido aquele ali, eu ia acertar! A última chance pra ele só! Isso! A última, Lucas! Dan, 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 dan... Pera, eu já tomei esse picolé! Então eu já sei o que é! Olha lá! O mesmo sabor! Vai, vai, Lucas! Amarelo! Amarelo é o bico que tava saindo no canudinho aqui, ó! Laranja! Acertou! Ah, não! Deu marmelado com o Lucas, tá? Não, não, não! Eu quero esse aqui, ó! Deixa eu ver... Unido, unitei! Não, esse aí já foi! Esse aqui já foi? Aham! Então eu quero esse aqui! Isso, vai! Isso aí não foi, não! Deixa eu ver... Vamos ver... Roxo? É rosa, pai! Ah, é rosa? É vermelho! Não precisa nem discutir! Morango! Ah, Dan, é o mais fácil! Peraí, só sobrou um! Só um! É o do Lucas! Vou lá, só eu, mas eu vou tentar adivinhar! Vai, Lucas, enfia o canudinho aí! Daí parece muito com um outro que já foi! Vamos lá! Peraí, a rédiva! O que é isso? Peraí! Deu uma bolha aqui! Aham? Vai entender! Coca-Cola! Te falta! Não! Peraí! Parece suco de laranja! Não! Laranja já foi! Limão? Não, limão já foi! Limão amarelo! Já sei! Já sei! O Lucas nunca vai acertar! Suco de tangerina! Será que o papai errou? Suco de laranja? Ou o papai acertou? As frutas são bem próximas, são todas cítricas, mas é tangerina! Acertou! Você acertou, ele acertou? Você acertou! Acertei, acertei, acertei! Acertei! Então aqui ó, já sei! Quem ganhou tem o direito de beber todos os sucos que tá aqui! Tchau pra você, é tudo meu! Aqui eu tô, ó! Foi muito legal a brincadeira! Na próxima, quem sabe eu participo? Ah, boa ideia, boa ideia! Então eu vou o hino! Ei, Lucas! Ô, eu queiro esse sabor aí! Ele pegou o de alface, então ficou os três melhores pra mim! Tchau pra você! Volta aqui, Lucas! Galera, deixa o like e se inscreva no canal! Tchau, Júlia!